Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo estamos de volta com Shapes 2, no episódio passado aí no finalzinho foram liberadas as blueprints ou projetos que é a mesma coisa, a tradução é exatamente essa, vamos só apagar esse aqui, finalizei esse aqui, passo a passo, tá vendo, é o número 1, passo a passo do corte, aí se for pra gente seguir a sequência aqui, eu tenho que pinar esse, depois esse, esse aqui já tá pinado, e depois esse, que é uma sequência lógica, conforme foi verificado no episódio passado, esse aqui também é uma sequência lógica, aí depois nós vamos pra esses daqui, por enquanto eu vou tirar esse aqui, pra gente focar só nesses três aqui, ó, tá, e aí o que nós vamos fazer aqui, né, vamos primeiro focar nos marcos, né, pra depois focar nas tarefas fixas, eu tenho lá 14 pontos de pesquisa, e eu já posso desbloquear também a permutadora, que como eu falei, talvez eu ainda não vou saber utilizar ela muito bem ainda, mas eu vou liberar. A lixeira? Eu achei meio estranho ter a lixeira no jogo, eu não sei, tá, se alguém quiser pôr nos comentários aí, eu agradeço, qual que é o motivo de ter a lixeira no jogo, se quando você entrega material errado no, no vórtice, é, não tem penalidade, né, se tivesse alguma penalidade por entregar material errado, beleza, mas a lixeira eu não entendi muito bem, pra que que ela serve, ainda não. Tá, então eu liberei mais duas peças novas, base cortadora e permutadora, vamos ver se a gente consegue botar elas pra jogo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é, o que que tá sendo entregue ainda aqui? Isso aqui não preciso mais, esse aqui também não preciso mais, ó, ainda tô entregando a pirâmide, por que que esse aqui parou? Que ele era, ah tá, é que eu troquei aqui, né, no episódio passado eu, eu vi que eu, era só eu cortar isso aqui, ó, só cortar aqui, e aí esses três aqui, vem pra cá, e esses três aqui, vem pra cá, tá, tá certo isso? Tá certo. Tá, e aí vamos, deixa esse aqui torando, e vamos remover, é, shift botão direito, né, shift botão direito, aí, e vamos remover todo o resto. Isso aqui sai fora, até aqui, isso aqui sai fora, peraí, tá aqui pra cá, Certo? E vamos, vamos, vamos arrancar esse aqui também já, ó, peraí, arranca isso aqui tudo, arranca isso aqui, vamos fazer direitinho agora a saída, né, tava bagunçadinho. Esse aqui daqui pra, é o C, né, C, aí, esse aqui daqui pra cá, esse aqui daqui pra cá, vamos, já deixar tudo a saída já no esquema, pra não ter erro, aí, pronto, aqui eu deixo os quadrados disponíveis, aqui, deixar o redondo disponível é meio estranho, né? Esse aqui também sai fora, eu sei o que vocês pensaram aí, ah, César, eu sou bobo, né? Esse aqui sai fora, e isso aqui sai fora, vamos fazer uma limpeza pra não atrapalhar visualmente, pra não ficar poluído. Colocar as extratoras aqui, aqui e aqui. Pronto, aí, bonito, ó. Aí, beleza, então tá tudo certo, né? Então temos extração aqui de quadrado e redondo, quadrado e redondo. Um dos quadrados já tá sendo entregue, que é esse aqui. Eu utilizo dois quadrados pra fazer essa entrega. Como é 480, eu podia até acelerar isso aqui, mas eu não vou me importar com isso, tá? Deixa entregando aqui, vamos nos importar com o marco, tá? Os marcos são os importantes, então, aumentar a produtividade dos marcos é sempre mais importante do que as tarefas fixadas ao que tudo indica. Então vamos lá, eu preciso aqui do seguinte. Dois quadrantes na diágua... Ih, eu já tinha um desse aqui feito, né? Pra redondo. Ok, vamos fabricar de novo esse aqui, então. Deve ter prestado mais atenção. Eu já tinha esse aqui feito, ó. O redondo. Só não tinha o quadrado. Então vamos fazer uma entrega. Peraí, se eu utilizar o novo negócio que eu tenho aqui? Esse aqui, ele troca a entrada, né? Ele libera metade pra cada lado. E esse aqui, ele inverte as pontas. Então se eu... Peraí, vamos ver se funciona aqui, ó. Só pra fazer um teste aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Eu vou dar uma entrada aqui redonda. E uma entrada aqui quadrada. Aí ele vai soltar... E aí se eu girar ele, o que que acontece? Ele gira por completo, né? Então no caso não é esse. Eu precisaria da base cortadora, né? A base cortadora, ó. Ela vai eliminar então a base cortadora pra você e uma base cortadora pra você. Eu acho que tava certo, né? Peraí, eu acho que tava certo. Remove isso aqui, remove isso aqui. Não, tá errado. Porque é na diagonal. Deixa eu ver se... Na pesquisa aqui, se tem algum que faz isso. É. Talvez tenha, mas... Eu preciso dos dois na diagonal. Então eu tenho que transformar isso aqui em duas diagonais. E aí atualmente... Peraí, vamos remover isso aqui. Tá errado. Marcelão tá apanhando. Calma aí. Vamos lá, vamos com calma. Deixa eu primeiro fazer uns testes aqui. É. Eu consigo cortar isso aqui no meio e transformar ela em duas... Vamos lá. Isso aqui elimina a metade. Eu não quero eliminar. Eu quero aproveitar o máximo possível. Então... Se eu colocar essa base aqui, eu divido ela em duas. Certo? Se eu colocar ela... Aí não vai... Eu teria que dar mais um giro, né? Um giro pra cada. E aí se eu cortar de novo... Opa, estamos chegando em algum lugar. Estamos chegando em algum lugar. Posso inverter aqui com o F. Se eu entregar uma pra cá... E uma pra cá. Opa! Opa! Aí aqui... Eu preciso montar as duas agora, né? Que seria a permutadora agora. Só que a permutadora, ela tem que pegar um de cada. Peraí, deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Ela teria que pegar este e este, né? Então seria... Ô, Marcelo... Aí tá tudo errado. Peraí. Eu tô tentando usar as peças novas, tá? Ah, tá. Eu... Eu... Pra usar o mesmo lado, eu só giro, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Qual que é o rate dela? É 15. Tá. Se eu entregar essa aqui... O que que acontece se eu entregar essa aqui, ó? Ela vai entregar dessa forma. Então não é isso que eu quero. Eu preciso de um giro. Preciso de dois giros, na verdade, né? Três giros. Putz, será que eu tenho dia pra liberar o anti-horário? Não, eu preciso de quatro. Três giros. Aí, ó. E aí eu consigo essa peça aqui. E aí, se eu... Segurar o shift e copiar aqui. Dá um ctrl-c. Apertar o F. Ué. Ah, não. O F espelha. Tem que girar. Aí. É isso. E colocar aqui. Hum... Me parece que eu tenho que mudar os giros, né? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. É porque as duas vieram igual, ó. Essa aqui já tá saindo certo ou é impressão minha? Tira. É... Pra limpar... É... Shift, seleciona e aperta o I. Aí, ó. Aí limpa tudo. É um giro só. É um giro só. Tira essa aqui. E põe um giro aqui. Aê. Boa. Pronto. Então, com isso aqui eu consigo fazer com que saia duas diagonais através de uma esteira só. E aí, pra gente elevar o nível disso aqui, eu posso segurar o shift, selecionar. Vamos recortar isso aqui. Vamos recortar isso aqui. E vamos fazer o seguinte. É... Tem que ter a saída, né? Eu não dei a saída pra lugar nenhum, mas o rate... Peraí. Ctrl Z. Vou entender melhor esse rate aqui. Ele consegue processar 15. Então, são quatro pra cada esteira. São quatro entradas dessa aqui pra cada esteira. Atualmente, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Shift. Copia. X. Isso pra pegar o rate de 60, né? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Já vamos pra loucura já. É que gasta, né? Mas tudo bem. Colocou nessa dificuldade, agora aceita, Marcelo. É... Um. Dois. Ih, rapaz. Tá errado. Gastei os pontos aí à toa. O dinheiro não volta, né? Se errar. Um, dois. Três. E quatro. Vamos ver se dá certo, vai. Esse aqui entra aqui. Esse aqui entra aqui. Cada um vai processar 30. Certo? E aí, ainda tem... Deixa eu ver. Vai sair por aqui por baixo, né? Então, ainda tem essa puxadinha aqui, ó. Um pra cima. Um pra baixo. E encaixa aqui. E aqui é a mesma coisa. E dá pra puxar, na verdade, por aqui, ó. Pra cima. Um pra baixo. E encaixa aqui, certo? E aí, daqui... Sai pra cá. Ué, por que ele tá tirando duas diferentes? Não entendi. Por que tem duas saídas? Ah, é porque tá vazia. Ah, beleza. Boa. É porque tá vazia. Se não tivesse vazia, ela sairia com o outro lado, né? Ela só é a nula. Certinho. Essa daqui sai por aqui. Ah, tá. Mas olha que doideira que eu fiz aqui, ó. Como eu não espelhei, ela sai intercalada, ó. E aí, tem dois negocinhos aqui. Ah, legal, mano. Bem legal. Só que não pode acontecer isso aqui. Tem algum separador, será, no jogo? Algum tipo de filtro depois? Porque essas daqui saem certo, ó. Essas da ponta saem certo. É... Ah, eu acho que eu posso dividir. Não posso? Se eu levar metade pra cá e metade pra cá, ela não divide automático? Deixa eu ver. Ele sai intercalado, só que tá invertido aqui, né? Deixa eu selecionar. Tô inventando aqui, né? Tô inventando moda. Tô tentando criar um filtro aqui automático. Ah, esse aqui tá errado. Tá certo. Agora tá certo. Eu não sei por que, só que ele tá marcando. Mas como sai um pra cada lado aqui, o rate vai ser sempre o mesmo aqui atrás. É isso. É isso. Agora vamos repetir isso aqui no quadrado. Quanto será que vai custar essa blueprint? Ah, já entendi como é que funciona isso aí. Agora vamos ver isso aqui, ó. É... Vamos gastar. Copia isso aqui, certo? Contra o C. E cola. Não dá pra espelhar pra cá, é claro, né? Seria pra cá. É ruim que não tem muito espaço aqui dentro pra trabalhar com esse tipo de coisa aqui, né? Mas vamos ver o que acontece se eu colar aqui. Se ele também vai inverter. Eu já gastei quase todos os meus pontos já de projeto. Comecei bem já. Mas é assim, mano. Tem que testar nos jogos. Não pode ficar se limitando. Ó, aparentemente, deu certo isso aqui. Porque se ele intercala, né? Eu quero ver esse aqui agora, o que vai acontecer. Bom, ao que tudo indica... Deu certo. Deu certo. Então eu tô tirando aqui metade desse e metade do outro. Agora eu tenho que unir os dois, né? Acho que o melhor lugar pra unir seria aqui nessa parte aqui, ó. Pô, acho que eu fiz cagada aqui, mano. Se eu tivesse colocado um pra cima e virado pra cá, eu teria os dois pro mesmo lado, ó. Só que se eu tentar fazer isso agora, acho que eu vou gastar muito ponto de blueprint. Vamos fazer o seguinte? Vamos mudar aqui pra... Deixa eu ver aqui. Não, quer saber? Deixa assim. Vai. Já fez cagada, agora... Arque com as consequências. Então, no caso, eu tenho que unir... Este aqui com este aqui. E este aqui com este aqui, ó. Essa é a união que eu tenho que fazer. Então vamos puxar esse aqui lá pra trás. Por enquanto, até aqui. Certo? E este aqui, mesma coisa. Só que eu vou puxar ele por fora, né? Até aqui. Na verdade, puxar aqui. Até aqui. Ixi, tá vindo uma misturada aqui. Pera aí que... Deu erro aqui. Mas acho que foi só os primeiros, né? Misturou aqui, ó. Mas aparentemente depois ele estabiliza, ó. É. Deu uma erradinha aqui no meio aqui, ó. Não sei porquê. Mas depois ele estabiliza só uma peça só. Então, aqui sempre vai ser... Não, ele tá misturando mesmo. Então isso quer dizer que o de lá também tá? O que é que esse aqui ficou tão certinho, mano? Ah, não. Tá misturando sim. Não funciona, não. Ou funciona e eu não sei fazer. Mas tudo bem. Ó, liberei aqui mais uma tarefa. Desbloquear. Ok. As próximas já estão marcadas, não. Vamos ficar o episódio inteiro nesse cabra aqui. Então vamos lá. Deixa eu refazer aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui. Apagar aqui. E aqui. Será que depois vai ter algum tipo de filtragem mais pra frente? Ou talvez algum tipo de verificador, né? Então vamos tirar isso aqui. Vamos apagar aqui tudo. Não, peraí. Na verdade, tira isso aqui. Pronto. Pronto. Vamos filtrar isso aqui direito. Este aqui. E pior que não tem o que fazer. Eu coloquei os dois juntinho, mano. Eu não tenho como tirar daqui só um. É, não foi uma boa ideia. E aqui eu fiz a mesma coisa. É, pra blueprint não sair muito caro, é melhor você copiar quadrantes dela, né? Vou apagar aqui, ó. Apaga isso aqui. E apaga isso aqui, ó. E apaga isso aqui. Aí agora eu vou copiar. Só tirar isso aqui que talvez eu mude essa posição aqui, né? Talvez não. Vou mudar. Vou mudar tudo. Cancela tudo. Aí, beleza. Este aqui é o padrão. Pra sair duas diagonais da mesma peça. Poderia até salvar ela, mas não. Eu vou copiar este cara aqui. Ctrl X, né? Aí eu vou colocar ele um pra cima. Vou colocar ele aqui, ó. Um, dois, três... E quatro. E a princípio é isso. Copia daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí aqui é a mesma coisa. Já sai aqui na altura dois. Desce aqui. Cola aqui. E o outro cola aqui. É, talvez por cima também, né? Depois aqui, ó. E aí passa por baixo ali os outros. E cola aqui. Dessa forma... E agora foi, né? Este aqui fica disponível aqui. Este aqui fica disponível aqui. E aí, vamos puxar isso aqui pra cá, na verdade, ó. E esses dois aqui... São iguais a este aqui. O que significa que esses dois aqui são iguais ao outro. Assim. Pronto. Assim ficou melhor. Aí não tem mistura mais. Tudo isso aqui pra processar uma esteira, né? Interessante. Se eu for copiar tudo isso aqui, quanto custa? Vou copiar. Vou apagar. Vou apagar que é pra eu aprender. Então a ideia é a seguinte. Tem tamanho diferente? Não, né? Não tem tamanho diferente. Aí, ao invés de eu colocar aqui... Eu inverto ele pra lá, espelhado. Tem que botar isso aqui um pra cima e um pra cá. É pra sair pro mesmo lado, tá? Que eu tô fazendo isso aqui. Ok. Não! Colei errado. Não era aqui a entrada? Tá certo, né? Daqui pra cá... Ele não tá mostrando o que... Ah, tá aqui. Isso aqui fora. Isso aqui. Aí, pronto. Porque assim fica mais fácil de eu visualizar o que eu tô tirando aqui. Que no caso... Este aqui vai juntar com este aqui. E esse aqui... Vem pra cá. Aí. É isso. Era isso que eu queria ter feito. Desde o começo. E aí agora eu tenho duas metades. Mano, que trampo! Aí agora é só unir os dois, né? No caso... Seria empilhador agora, né? São seis empilhadoras pra um e seis empilhadoras pra outro. No caso são doze empilhadoras, né? Vou colocar aqui, ó. Não, pô. Aqui é uma esteira só. Então são seis empilhadoras. Pra cada um. Não, pros dois. É três pra cada um, Marcelo. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas... Na verdade eu não sei porque eu tô pondo aqui embaixo. Se elas vão unir em algum lugar por aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três. E aqui, uma... Na verdade um pra cima. Uma, duas, três. Tá, vamos ver. Essa aqui eu vou pro lugar aqui. E ela vai... E aí eu tenho que intercalar ela com esta aqui, ó. Sobe aqui. Ancora e joga aqui. Com isso nós temos... Aleluia! Temos a... Coisa correta aí de ser entregue. E esse aqui... Entrega aqui. E esse aqui... Entrega aqui. Pronto! Consegui! Tudo isso pra tirar uma esteira, né? Que é 60 por minuto. Pera lá, ele tá falando que vai ser um de cada, né? Mas sem problema. Mas... Ótimo! Já aprendi aqui muita coisa aqui nessa brincadeira. Já aprendi muita coisa. Pelo menos eu consegui aproveitar... Vou conseguir aproveitar o hate de uma esteira completa. Toda essa zona que foi feita aqui. E aí eu vou conseguir finalizar este marco. Caramba, eu passei o episódio inteiro praticamente pra fazer a entrega do marco. Essa aqui tá pronta, né? Vamos deletar ela. Certo? E aí sobra isso aqui. Esses dois aqui ao lado. Como é que eu acabei gastando esteira a mais? Um espaço a mais. Mas não tem muito espaço também, né? De fábrica. Será que depois eu vou poder construir nessa área vazia? Espero que sim. Espero realmente que sim. Será que eu podia ter construído empilhado isso aqui? Deixa eu ver. Pera aí. Se eu pudesse construir empilhado... Acho que eu vacilei, hein? Putz! Dá pra empilhar. Dá pra empilhar. Eu poderia construir um em cima do outro aqui, ó. Gastaria muito menos espaço. Mas só tem um layer, né? De altura. Será que só tem um layer de altura mesmo no jogo? Será que depois libera mais? Terceiro andar. Aqui, ó. Gasta 50. Mano, muito bom. Muito bom. Com isso eu já comecei a entrega do marco. Vamos pegar esse finalzinho aqui pra ver se eu consigo fazer pelo menos essas outras três entregas. Essa aqui tá fora, né? Da entrega aqui. Vamos só cortar um... Eu consigo cortar só um pirulito? Eita. Vortex indica se você está entregando as formas corretas. X vermelho não é mais necessário. Visto verde, forma correta. Continua entregando. Visto sim, já entregou o suficiente. Cadeado. Forma correta, mas de um objetivo futuro. Ah! Enquanto estiver bloqueado, não pode entregar. E... Forma de projeto. Apenas na dificuldade desafiadora. Ih, rapaz. Vai vir coisa aí pra mim. Vai vir coisa aí pela frente. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos mais uma. Que eu tenho que entregar uma... Nossa senhora, esse aqui... Acho que eu vou fazer esse aqui, ó. Quadrado empilhado de um lado. Círculo empilhado do outro. Se eu puxar uma e dividir... Vamos lá, vamos lá. Vamos com calma. Se eu puxar... Cortar... Aqui assim. Vamos lá. Aqui eu corto, né? E aí me dá duas peças iguais. Aí... Esses cortes... Eu giro... Um empilho, não é isso? Giro dois, na verdade. Com isso eu aproveito a mesma... Esteira. Esse aqui processa 15. Então... Um... Dois... Três... Quatro. Dessa forma. E dessa forma. Aí eu empilho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O empilhador é seis, né? Hum... Tá errado os empilhador. Tem que ser um pra frente. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sai fora vocês. Você... É... Tá errado mesmo assim. Tira os empilhadores daqui. É o quatro, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse entrega aqui. 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 E aqui. Esses aqui, será que eu consigo fazer assim, ó? Ó, peraí. Deu errado aqui. Ih, eu não consigo puxar os dois ao mesmo tempo de um lugar só. Eu teria que ter construído já no segundo andar, né? Se eu fizer uma gambiarra aqui. Assim, ó. Não, não tem gambiarra, Marcelo. É só construir no segundo andar. Você acabou de falar, pô. Começar a aprender a usar o andar dois, ó. Aí tem que pôr aqui, né? Porque tem que colocar o... É. Um, dois, três, quatro. Aqui. Eita. Pou o contrário. Aqui. Aqui. E aqui. Vamos aprender a usar isso aqui mais, ó. Esse tipo de montagem aqui pra usar o segundo andar. De maneira mais específica. Aí agora puxa daqui pra cá. Com isso, eu consegui montar. Tá, ó. Tá vendo? Esse aqui é primeiro. Que é só o redondo sem empilhar. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos dividir. É, eu tô sem muito ponto de... De blueprint. Então, vamos aplicar aqui. Base cortadora. Uma, duas, três, quatro. Entrega pra cá. São... Aqui eu não vou precisar empilhar, né? Então, uma entrega direto. E a outra gira. Aqui entrega direto é a de cima. Então pra manter o rate aqui, ó. Eu empilho de novo. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entrega aqui. Que é um pra um. Ela tá aguardando agora a entrega do círculo superior. Do quadrante superior. Que no caso são esses daqui, ó. Então, este aqui vem daqui. Pra cá. Qual o símbolo que vai sair? Perfeito. É isso mesmo. E aqui, puxar um pouquinho mais pra frente. Que aí eu faço o giro e entrego no mesmo local, né? Aqui, ó. Até que começou, termina, Marcelo. Esse tá certo. Esse tá certo. E esse. Tá certo. Certinho. Agora esse aqui tem que dar um giro de 180. Será que não vale a pena eu liberar o giro de 180? Ah, e são seis. Tá bom. A gente usa dois giros. Não tem problema. E vou. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aqui. 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 E aqui, na verdade, não precisa de tudo isso, né, Marcelo? É só ter feito isso aqui. E não precisa disso aqui. Zé. Aí. Aprender a economizar espaço. Objetivo concluído. Liberei mais uma. Oh, demorou, mas foi. Vamos ver aqui. Marcos. Ah, não terminou ainda não. Esse foi só o primeiro. Agora são esses dois. Bom, um eu já tenho pronto, né? O outro é a mesma coisa, só que empilhado. Não, embaixo é tudo quadrado. Hum, tá. Eu mantenho essa forma que eu já tô entregando. Beleza. Beleza. Então já temos já meio caminho andado. Só colocar um quadrado em cima. Aí depois a gente vai dar uma misturada nele pelo visto com esse aqui, ó. Tá ótimo. Beleza. E aí faltou só a entrega disso aqui agora, né? Pra gente finalizar esse episódio. Fazendo a entrega. Pronto, aí. Finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deu algum erro aqui que não encaixou essas daqui, ó. Aí. Não trava tudo, né, Marcelo? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Rapaz. Falou. What's in the end? Tchau